O maior ladrão de condomínios de luxo na cidade do Rio foi preso. A polícia calcula que o valor dos produtos roubados seja de cerca de 6 milhões de reais. A câmera de segurança mostra o bandido invadindo um condomínio em São Conrado, na zona sul do Rio. João Paulo Ferreira Barbosa é apontado como o maior ladrão de residências da cidade. Ele vinha sendo monitorado pela polícia e foi detido em um shopping. No mundo do crime, João Paulo é conhecido como Robin Hood. Mas ao contrário do personagem, ele não repartia o dinheiro roubado, que era usado para bancar uma vida de alto padrão, com hospedagens em hotéis de luxo. Realmente a parte de repartir com os pobres ele ignorou. A gente observou pelas imagens que ele tinha um modus operandi bem característico, que a gente já tinha observado em outras investigações. Através disso, a gente acionou a polícia técnica da polícia civil e ela comprovou que realmente as nossas suspeitas estavam corretas. Era o mesmo criminoso. A polícia calcula que o valor dos produtos roubados, joias, relógios, eletrônicos, seja de cerca de 6 milhões de reais. O assaltante já tinha sido preso no ano passado, mas mesmo respondendo a 10 processos, ele foi beneficiado pela justiça e ficou menos de 2 meses na cadeia. O bandido sempre agia sozinho e atacava à noite, enquanto os moradores dormiam. Ele buscava se ocultar das câmeras de vigilância, buscava adentrar aos imóveis sempre por áreas da residência, que ele percebia que tinha pouco monitoramento, pouca vigilância de câmeras. E se ele se cobria, tinha o cuidado de cobrir o rosto, usar um boné. A polícia investiga se há outros envolvidos nos crimes, como receptadores dos produtos roubados.